Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo bem diferente, assim, na verdade eu nem pretendia gravar esse vídeo porque o assunto que eu vim falar, eu acho que é um pouco pessoal demais, sabe? Eu vim falar, eu vim contar como se fosse uma espécie de diário, um vídeo pra deixar gravado pra assistir daqui a muitos anos, então pra assistir daqui a uns 40 anos e eu queria muito fazer isso porque eu sempre penso muito, assim, no que eu quero fazer da vida, não só de profissão, no que eu quero fazer como um todo, sabe? No que eu ainda tenho muita coisa que eu ainda quero fazer na minha vida, então eu sempre fico imaginando, eu sempre fico sonhando mesmo Só que, assim, a gente sempre vai mudando muito de planos, né? O que eu quero hoje pode ser que eu não queira, daqui a um ano, por exemplo, pode ser que já mude alguma coisa Então eu queria, sei lá, eu queria gravar um vídeo pra quando eu crescer, se eu ver o que é que eu queria quando eu era criança Assim, criança que eu digo, né? Na verdade eu já tenho 16 anos e os planos que eu quero, assim, que eu penso pro meu futuro São coisas que, né? Que não são coisas sem pé nem cabeça, tem ali uma... São coisas mais maduras, né? Tipo, não é mais sonhos de criancinha, mas se a gente for comparar com o quanto eu ainda tenho pra aprender E com o quanto... Com quantas lições eu ainda vou ter que viver, com o quanto eu vou ter que viver mesmo e amadurecer Eu ainda sou uma criança Então são sonhos de crianças, mas que são sonhos, assim, reais, que eu quero mesmo fazer Então eu queria deixar isso registrado pra que eu pudesse, sabe? Ver o que eu queria quando eu era menor Ver se eu realmente realizei essas coisas Porque pode ser que a minha vida tome um rumo completamente diferente, a gente nunca sabe Essas são coisas que eu quero fazer, que eu já me imagino, já consigo me imaginar fazendo Mas que pode ser que nenhuma delas aconteça Mas eu não ia postar esse vídeo Porque eu acho que é uma coisa pessoal, né? Tem coisas aqui que nem as pessoas que são mais íntimas de mim sabem Porque eu penso, mas eu não saio por aí falando Eu não sou uma pessoa que fala muito Muitas delas os meus pais sabem, mas tem coisas que, assim, sei lá, eu não comento muito Por isso que, sei lá, eu não tinha certeza se eu ia postar esse vídeo ou não Eu decidi gravar e postar esse vídeo Porque eu não queria perder esse vídeo de jeito nenhum Só que se eu gravasse e deixasse no computador Ou pendrive ou qualquer outra coisa do tipo Tem muitas chances de eu perder, sabe? É bem difícil de eu conseguir ter esses arquivos até daqui 40 anos Pode ser que até lá e, assim, internet seja que nem videocassete Ninguém usa mais Só que na internet é bem mais seguro do que deixar no computador Eu já passei por isso, de perder todas as coisas que estavam no meu computador Inclusive foi muito recente E é bem triste E eu não queria perder esse vídeo de maneira alguma Por isso eu decidi postar Eu tinha pensado em postar, mas deixar privado só pra mim ver Só que pode ser que no futuro eu não tenha mais a senha, né? Então não vai adiantar nada Então eu decidi deixar público mesmo Mesmo assim eu ainda tava meio com anseio de publicar Eu não queria, não queria No começo eu não queria publicar Mas aí eu pensei que pode ser que esse vídeo ajude alguém Pode ser que, sei lá, inspire alguém No decorrer vocês já vão entender Mas se esse vídeo ajudar de verdade pelo menos uma pessoa Eu já vou ficar feliz Então eu decidi postar E eu realmente espero que ajude alguém E seria muito legal se vocês fizessem Sei lá, eu acho muito legal isso Tem muita gente já que fez algo do tipo no YouTube Mas não é assim, contando tudo, né? Porque é coisa da nossa vida A gente não quer ficar contando pra todo mundo Mas eu decidi fazer Então eu vou começar Então no meu futuro Eu me imagino, assim, eu quero fazer faculdade de biologia E na verdade eu já quis fazer muita coisa na minha vida toda Eu já quis ser cantora de verdade Eu já quis fazer cinema Inclusive eu quase cheguei a realmente, tipo, querer fazer Eu já quis fazer moda Eu já quis fazer muita coisa Eu ainda tenho, assim, eu tenho vontade de experimentar muitas profissões Eu queria saber como é que é Eu que tenho vontade de estudar astronomia Tenho vontade de fazer cursos Vários cursos Principalmente de fotografia Tenho vontade de fazer curso de culinária Muitos cursos Eu tenho vontade de experimentar Eu tinha vontade de experimentar a profissão de médica Eu sempre achei muito legal Porque é uma profissão muito linda Eu ainda quero ser professora no meu futuro, sabe? Eu só não quero, tipo, fazer biologia E começar a carreira como professora Porque eu quero ter a sensação, sabe? De estudar a vida Realmente, de explorar De conhecer outros lugares Porque eu quero viajar muito Não só pra conhecer os lugares Mas viajar trabalhando Pra conhecer as formas de vida, sabe? De pertinho Desde as cavernas mais, assim Que ninguém conhece Até os oceanos lá no fundo Então Eu quero conhecer o nosso planeta Tintim por Tintim É muito difícil, né? Porque é muito grande A gente é muito pequenininho Pra conhecer tudo É tipo uma formiguinha Querendo conhecer o bairro inteiro Ela nunca vai conseguir conhecer Tintim por Tintim Mas eu vou tentar Vou tentar chegar mais próximo Sei lá Eu quero muito conhecer o planeta Então eu quero viajar muito Eu quero até ter essa sensação De explorar E eu quero estudar muito Eu não quero fazer faculdade Pronto Eu quero fazer pós Eu quero fazer doutorado Mestrado E não só biologia Eu quero fazer muitas outras coisas, sabe? Fazer, tipo É... Como, assim, biologia É só a base, sabe? E na biologia Eu sei que tem muitos caminhos Tem genética Tem biologia marinha Tem coisa de laboratório Eu quero explorar a vida O máximo possível Assim, na carreira mesmo, né? Porque biologia é tudo da vida Então eu quero estudar mesmo E... Não só os animais Eu quero estudar os animais Mas eu também tenho vontade De conhecer outros povos E é isso De profissão Eu quero fazer biologia Mas eu quero estudar Assim pra sempre Eu nunca quero parar de estudar Eu também tenho vontade De escrever livros Eu gosto de escrever Assim Eu não gosto de fazer redação Na escola Porque eu não gosto dos temas Mas de um mês em quando Eu me inspiro Me sinto inspirada Eu fico com vontade De fazer uma história E aí eu decido fazer E eu gosto Eu acho que fica bonitinho até Então eu tenho vontade De escrever um livro Eu tenho vontade De ter uma biblioteca Na minha casa, sabe? Uma salinha cheia de livros Eu quero ler muito Muito, muito, muito No momento eu não leio tanto Por vários motivos Mas eu quero ler muito, muito Eu quero assistir vários Eu ainda quero fazer A faculdade de cinema Eu quero muito fazer Um curso de fotografia Mas sei lá Eu queria experimentar, sabe? Eu acho que durante A minha carreira de bióloga Eu vou sempre levar Uma câmera junto Sabe? Para fazer filmes Assim, no decorrer da minha vida Não filmes, sabe? Tipo, para passar no cinema Mas filmes Mais ou menos Igual eu faço aqui, sabe? Como se fossem vídeos Como se fossem mini filmes Como fala? Curtas Como se fossem curtas metragens Para mim mesmo E eu gosto muito disso Então eu queria ainda muito Também explorar essa parte De artes cênicas E de cinema E enfim E eu ainda quero dar aula Como eu falei Eu não quero Terminar a faculdade E ir direto da aula Mas eu ainda quero dar aula Porque o mundo ainda Precisa de muita educação E eu não seria O que eu sou hoje Sem os meus professores Então Os professores são pessoas Que marcam muito A nossa vida E eu queria, sabe? Eu queria poder retribuir De alguma forma Então eu queria Eu ainda quero Dar aulas Pode ser que eu dê aula Na faculdade também Na verdade é muito legal Dar aula na faculdade, né? Mas eu também tenho vontade De dar aula em escolas Pode ser em escola pública Porque eu acho que Particular A maioria dos professores bons As particulares Querem, né? Querem eles, né? Particulares Querem professores bons Então Geralmente os professores bons Por causa do salário maior Geralmente eles dão aula Em escolas particulares Então não sei Eu queria dar aula Em escola pública Eu já estudei nas duas Já estudei em escola pública Particular Mas eu queria dar em escola pública Porque eu acho que Nem todas as pessoas Têm a oportunidade De poder Ter um estudo melhor Na verdade nem devia ser assim Todo mundo devia ter A chance de ter Um estudo, sabe? Porque é muito importante Então a escola pública Devia ter uma qualidade muito boa Mas se até No futuro eu espero que seja assim Eu espero que eu não precise Escolher entre particular A história pública Eu espero que seja tudo pública E que seja muito bom Mas se ainda for Esse jeito que é hoje Acho que eu preferia Dar em pública Porque eu sei que as pessoas Sem ir nas oportunidades Então eu acho que eu Poderia ter a chance De fazer melhor De ajudar Assim De causar mais impacto Na vida de algumas pessoas E assim Não só Tipo Vou ensinar biologia Para alguns adolescentes Não é só isso Eu queria assim Poder tanto ensinar biologia Quanto poder mostrar O quanto da vida As pessoas Podem aproveitar Acho que a sala de aula É o lugar ideal Para isso E uma coisa que eu percebo É que na escola A gente Acaba focando em assuntos Que não são tão importantes Para a vida A maioria dos assuntos Que a gente aprende A gente vai usar Só no vestibular Assim Não na escola inteira Mas no ensino médio É praticamente isso São coisas que a gente Vai usar no vestibular Eu não reclamo tanto Porque acho que Se eu não tivesse A biologia que eu tenho No vestibular Eu nunca descobriria Que eu quero ser bióloga Então é bom por um lado Mas eu acho que Devia ensinar Tudo que ensinam Talvez nem tanto Mas também deviam Ensinar coisas da vida Tipo Eu vejo bastante isso No face Inclusive Meu pai Estava falando comigo E tal A gente não aprende A aposentadoria Como é que faz A gente não aprende INSS Nada disso Eu assim Teve esse negócio Sabe Dos petroleiros Não sei Gente Eu sou péssima E eu não sou de humanos Então eu não sei O que acontece direito No mundo Eu sou muito perdida Mas assim A gente não aprende Na escola Nada do que aconteceu Assim Das tragédias Sabe Do porquê Assim Dessas atualidades A gente não aprende Muito na escola Então a gente Não falaram nada Do negócio do petróleo Que foram presos Os carinhas aí Da Petrobras Petrobras Falaram um pouco De islamismo Mas foi uma aula Opcional Eu acho que não devia Ser opcional Eu acho que eles deviam Focar em muitos Assuntos Não assim Não só também De atualidades Políticas E tal Mas assuntos Da vida Da vida Como pessoa Sabe Eu acho que Devia ter mais isso Então Se eu for estudar Numa escola Pública Se eu for dar aula Se eu for dar aula Numa escola pública Eu falo assim Eu quero duas aulas Uma eu vou dar biologia E a outra eu vou usar Para fazer atividades Bem legais Eu também Tenho vontade De ter uma fazenda Uma fazenda Bem legal Porque assim Eu quero ter muito dinheiro Sabe Eu quero ter muito rica Cadê Não é não Eu acho que eu quero né Mas Assim Desde que eu era pequenininha Eu lembro que eu tinha sonhos Absurdamente Como eu falo Assim Eu sonhava alto Mas eu era muito Eu queria ter um dinheiro Eu queria ser muito poderosa Assim Sabe Eu queria assim Poder chegar na loja E comprar tudo Eu passava assim Nas vetrines E eu Tipo Eu falava Nossa Roupa de bebê Roupa de criança Eu falava Gente Eu vou comprar isso Para minha filha Quando eu crescer Eu vou andar Nas lojas Minha filha vai ter tudo Sabe Quando eu era criança Agora eu já não penso mais assim Mas Eu sempre fui assim Sabe Eu queria ter empresa De avião Para mim andar de avião Para o lugar que eu quisesse Eu queria ter lojas Imensas De roupas Assim Para vender né Para me ganhar dinheiro E eu imaginava E eu imaginava mansões Eu queria ter salão de jogos Na minha casa Academia na minha casa Eu queria ter muita coisa Então Eu sempre fui assim Só que conforme eu fui crescendo As minhas concepções foram mudando Ainda bem E Estou me perdendo Você está Onde está as coisinhas que eu comprei? Coisa De biscoito Sai na mão Então gente Provavelmente teve uma Provavelmente mudou aí A posição Eu acho que está torto É Tá mesmo Então Mudou aqui O jeito que estava posicionado Porque O celular caiu no chão Aí eu tive que ficar de novo Mas então Conforme eu fui crescendo Ainda bem Que as minhas Concepções Foram mudando E É muito engraçado Ver isso Eu fico até feliz Porque assim Antes sabe Eu sonhava alto Todo mundo falava para mim Porque eu contava para todo mundo Tudo que eu ia ter na minha casa Tudo que eu ia fazer Todos os lugares que eu ia crescer Tudo que eu ia comprar Eu sempre queria muito comprar Então eu sempre falava para minha mãe Que eu ia comprar isso Que minha casa ia ter aquilo Para o meu pai Para a minha avó Todo mundo falava Nossa Como essa menina Você tem que estudar muito Porque senão Você não vai ter nada disso Agora já não é assim Acho que por tanto Que eu queria Sabe Por tão Ambiciosa Que eu era Hoje Eu já Prezo isso Sabe Eu não quero mais ser assim Então eu falo Que eu quero morar Numa fazenda E eu vou ter que me conter muito Porque se eu for muito rica Eu não vou Não vou poder ser assim Eu não quero ser consumista Desse jeito Então eu quero morar Numa fazenda Na verdade não é por isso Que eu quero ter uma fazenda Eu quero ter uma fazenda Assim Depois que eu viajar o mundo Sabe Viajar bastante Aí eu for construir Uma família For casar Ter filhos Aí eu quero Construir essa minha família Numa fazenda Porque eu quero Que meus filhos Brinquem nela Sabe Eu não quero Que eles cresçam Mexendo com tecnologia Se hoje em dia As crianças já crescem Mexendo no celular Imagine Daqui a muitos anos O que vai ter Para essas crianças Mexerem Mas não Eles vão ter que brincar De amarelinha Vão ter que brincar Tipo no laguinho Eles vão ter que brincar E eu vou brincar junto Eu vou obrigar eles Então é por isso Que eu quero ter uma fazenda E eu também quero ter Lógico né Porque Nossa bióloga E eu quero ter uma fazenda Também para ter contato Com os animais Eu sou vegetariana Mas É importante Para as crianças Sei lá Eu não vou criar Minhas crianças Obrigando elas Não comerem carne Eu vou criá-las normais E se elas decidirem Serem vegetarianas Vai ser uma opção delas Então Só que eu não quero Comprar carne No mercado Do jeito que os animais São abatidos É muito cruel Então Eu sou muito contra Então A gente vai ter Os nossos próprios bichinhos A gente vai brincar Com as galinhas Vai ter as vaquinhas Ter vaca é muito caro né Mas a gente vai ter Vai tirar o leite Da vaquinha Por isso que eu tenho Que ganhar muito dinheiro Não para comprar mais roupa Não é mais Agora para ter vaca Então a gente vai Sabe É isso que eu quero ter Brincar com o porquinho Vai ter muito cachorro Comer um cachorro Vai ter cavalo Então eu quero ter uma fazenda Para ter esse contato Com os animais E se as crianças Quiserem comer Quer dizer Elas vão comer né Mas aí a gente vai Comer os animais Da fazenda Eu não vou A não ser que mude Muito Daqui a uns anos Mas eu não sei Eu acho meio difícil Mudar Eu espero que mude Eu ficaria muito feliz Mas eu acho difícil Então se não mudar A gente vai comer Os animais Da fazendinha É lógico que eu não vou Deixar as crianças Saberem né Senão coitada Das crianças Vão estar traumatizadas Vai ser triste Matar os animais Vai Vai ser triste Mas é melhor Do que comprar Eu acredito Porque pelo menos Os animais Da nossa fazenda Eles vão ter uma vida Antes de morrerem Os animais Que a gente compra No açougue Não tem Então a gente vai Comer os de lá Além de tudo isso É muito Do dinheiro Assim Gente Eu não sei Quanto uma bióloga ganha Depende muito de cada um É claro Mas eu não sei A média que tem Nessa profissão Eu nunca pesquisei Porque eu não faço Por dinheiro Eu quero fazer o que eu amo Eu quero fazer por amor Então Eu nunca pesquisei Eu não tenho nem ideia De quanto a gente pode ganhar Mas Mesmo que não seja muito Aí vai ser um pouco Difícil ter vaca Mas mesmo que não seja muito O dinheiro não é O mais importante E se a gente Eu sei Eu tenho certeza Que se a gente Fizer o que a gente gosta E fizer bem O dinheiro Assim O dinheiro vem Porque a gente vai Estar fazendo bem Então a gente vai Ser Vai ser Retribuído Acho que é Retribuído Mas então Então eu não sei Quanto Eu já me perdi O que eu ia falar Antes disso Eu não sei Quanto uma bióloga ganha Mas eu não lembro O que eu ia falar com isso Ah tá Lembrei Então eu não sei Quanto eu vou ganhar Eu não sei Como é que vai ser a minha vida Eu espero Gente Que são sonhos Eu espero realizá-los Mas são sonhos Então Aí Assim Independente do quanto eu ganhar Eu quero separar Assim De tudo que eu ganho Um pouco Pra ajudar Outras pessoas Animais Enfim Um pouco Assim Pra viver Comprar as coisas Comer Pra pagar a luz Tudo isso que a gente Tem que fazer E um pouquinho Assim Isso Desde o meu primeiro salário Um pouquinho Pra Assim Deixar guardado Tanto pra Emergência Emergências Quanto Pra Aposentadoria Tanto Dos meus pais Quanto a minha E tinha Mais alguma coisa Eu acho Não tô lembrada Não lembro não Mas vamos fingir Que é só essas três Porque agora Fiquei confusa Não lembro se é só três Mas enfim Eu sempre vou separar O meu dinheiro assim E Vamos supor que eu tenho Bastante dinheiro Vai ser bem legal Poder ajudar as pessoas Com essa parte Que eu vou separar Então eu tenho muita vontade Assim Porque tem tanta coisa Ruim no mundo Que sei lá É meio estranho Pensar Que eu vou sair daqui Sem ter contribuído Com nada Então eu tenho muita vontade De ajudar Pessoas Pobres Sabe Muita Eu tenho muita vontade De ajudar as pessoas Não só ajudar Com dinheiro Ajudar Assim Ajudar com Campanha Sabe De motivação Ajudar com companhia Eu quero levar isso Muito para os meus filhos Inclusive tem um canal No youtube Que eu sei inscrita Que é uma moça Eu gosto bastante dela Pelos vídeos que eu assisto Ui Eu gosto bastante E ela faz E ela faz um projeto Que acho que Distribuidores de flores Alguma coisa assim Que é um grupo E ela gravou um vídeo Que ela estava Distribuindo flores Para as pessoas Na Acho que na Avenida Paulista Não lembro Eu sei que eu achei Muito legal E é esse tipo de coisa Que eu também quero fazer Sabe Não são só coisas Que precisa de muito dinheiro São coisas também Que você pode fazer Com pequenas ações Tinha mais coisa Que eu tinha pensado Já Só que agora Na hora de gravar o vídeo Não estou lembrando E assim Eu quero também Tentar Sabe Com o que eu puder Estar ajudando No meio ambiente Sabe Tentando fazer Essas coisas De conscientização Mas não Que essa coisa Meio chata Que a gente vê Eu não sei Teriam que ser projetos Mais criativos Que mostrasse Para as pessoas De um jeito Que elas realmente Ouvissem Então eu tenho vontade De fazer esse tipo De coisa Para o que eu puder Sabe Deixar de melhor Aqui Eu vou fazer o possível E eu também Tenho muita vontade Assim De ajudar animais Da rua Sabe De proteger Animais em extinção Esse tipo de coisa E além desses planos Maiores Que são os principais Que eu falei É lógico Que tem muitos outros planos Eu tenho muita vontade De fazer muita coisa Que agora Nem me vem na cabeça Some É tanta coisa Que nem me vem na cabeça Agora são coisas Mais simples Tipo Por exemplo Pular de paraquedas É Escalar montanhas Fazer alpinismo É muito legal Ai, peraí Ó Eu tenho muita vontade Também Assim Isso entra nas coisas Que eu falei De ajudar Mas não é só Em dinheiro Gente Você pode utilizar Por exemplo Doando cabelo Eu tenho vontade De doar meu cabelo Também Não precisa se raspar Inteiro Mas eu tenho Uma lixinha Eu tenho uma lixinha Tem muita coisa aqui Tem tipo Andar de limusine Plantar árvores Plantar árvores Ah, não tem muito não A maioria daqui Eu já falei Mas eu vou ler de novo Tem ter uma fazenda Ter filhos Ajudar as pessoas Visitar cavernas Trabalhar com o que eu amo Me apaixonar Subir o Cristo a pé Saltar de paraquedas Voar de asa delta Pular de bang jump Etc, etc, etc Doar meu cabelo Praticar mergulho Em cada um dos oceanos Esquiar Voar de jatinho Me casar Adotar um cachorro Plantar árvores Escrever um livro Dar aulas Montar em um touro mecânico E tinha muito mais coisa Que na hora Não vem na cabeça, né? A gente Eu não vou conseguir Lembrar agora Mas eu tenho muita vontade De viver essas coisas De não ficar parada Trabalhando e só Tudo bem que eu vou Trabalhar com o que eu gosto Então praticamente Já vou estar vivendo Mas eu tenho muita vontade De viver Fazer coisas diferentes Coisas legais Ajudar as pessoas Enfim Agora pra acabar o vídeo Que inclusive A bateria do celular Já está acabando Espero que não tenha acabado Me cortado Espero que não me corte Então Pra terminar esse vídeo Como eu falei Eu sempre penso muito Na minha vida E isso é muito importante Então Eu queria que vocês pensassem São duas perguntas Que eu sempre faço Pra mim mesma Inclusive eu já fiz Pro meu pai uma vez Essas duas perguntas E eu acho que vocês Deviam perguntar Pra si mesmos Então eu vou Fazer a pergunta aqui Vou falar E eu peço De coração Que vocês parem Assim E tentem responder Pra si mesmos A primeira delas é Provavelmente vocês já devem imaginar O que é Mas a primeira delas O que você mais quer Fazer da sua vida Antes de ir embora Tipo antes de morrer O que você assim Sabe Uma coisa que você quer muito fazer Não precisa ser só uma coisa também Mas uma coisa que você tem muita vontade Pode ser Por exemplo Ser bailarina Pode ser Fazer uma apresentação Num palco Com muita gente Pode ser Deixa eu pensar Pode ser Comprar uma casa própria Pode ser Ter filhos O importante é Que você não diga Não sei Porque se você disser não sei Aí você tem que começar A pensar mais na sua vida Porque se você não só Der o que você quer Meu Por que você trabalha? Pra sobreviver A gente não tem que sobreviver Não lembro onde eu vi isso Mas a gente não tem que sobreviver A gente tem que viver Então se você Respondeu não sei E não precisa responder A primeira coisa que vem na sua cabeça A gente pode pensar Mas o importante é Que você não responda não sei Se você respondeu não sei Pode ser tratando de achar alguma coisa Algum sonho Pode ser gente Conhecer tal lugar Pode ser conhecer o mundo Pode ser o que vocês quiserem Depois disso Depois que vocês responderem essa pergunta A próxima é O que vocês estão fazendo Pra que isso aconteça? Se vocês responderam por exemplo Conhecer tal país O que você está fazendo pra isso? Você está trabalhando? Ok Mas você só está trabalhando? Tipo você acorda Vai trabalhar Volta, dorme Acorda Vai trabalhar Volta, dorme Final de semana Gente Sabe É tipo uma rotina Normal Tá A gente tem que trabalhar Mas você também tem que pensar Tipo Eu estou guardando dinheiro Porque se eu não guardar dinheiro Da onde é que eu quero Que surta esse dinheiro? Que caia do céu Não é assim Tipo se você só trabalha E no final do Assim gente Eu só Eu peço que você assim Isso é claro Não estou generalizando Eu peço que vocês Me perdoem Por qualquer coisa Que eu fale aqui Sei lá Tanto que pareça ofensivo Ou que não tenha muito cabimento Enfim Eu peço que vocês Me perdoem Por algum Algum equívoco Que eu tenha Porque eu sei Que tem gente Que não tem condições Que tem muitos sonhos Às vezes o sonho De uma pessoa É ver os filhos felizes Ai lá Você também está apalhando Você não vai ver o meu quarto E o que que eu tenho a ver com isso? Vai nação Daqui a pouco vai tomar uma bateria Eu sei que tem gente Que às vezes o maior sonho É ter o que dar Sabe Ter o que dar De comer pro filho Então eu sei que tem situações Muito difíceis Só que às vezes a gente esquece Inclusive Muitas vezes eu esqueço Né São E é exatamente por causa disso Que muitas vezes A gente deixa de agradecer Mas enfim Já estou perdendo meu foco de novo Cara Guarda Dinheiro Nem seja um real pro dia Faz um cofrinho E vai botando uma adinha lá Mas põe mesmo Tipo economiza Sabe Ah não vou comprar um doce hoje Vou deixar esse dinheiro Pra pôr lá Eu sei que é pouco Mas quando junta É dinheiro Então pelo menos assim Você está caminhando Você está indo devagar Está Bem devagar Não importa O importante é o que você está indo Se você não Por exemplo Se você não juntar dinheiro Pra ir conhecer o lugar que você quer Você não vai nunca Se você não vai te ver Legenda Adriana Zanotto